Mais um ano começando, aliás, feliz ano novo pra todos nós. Mais uma coisa que sempre vem junto são as contas de início de ano. IPVA, IPTU, material escolar, e eu espero que você não tenha gastado todo o décimo terceiro, pois dessas contas não há como fugir. Mas com o Selic tão elevado em 13,75% e podendo até subir, será que não seria melhor parcelar esses boletos e essas compras e deixar o dinheiro investido e rendendo? Não valeria mais a pena? Em alguns estados é possível parcelar as contas em até 10 meses, 11 meses, e o desconto é de apenas 3%. Então talvez faça sentido sim. Fiz as contas e você descobre nesse vídeo se vale a pena parcelar ou não, e quando vale a pena, se vale. Então não saia daí e fica comigo até o final desse vídeo. Fiz as pesquisas e encontrei situações bem interessantes, como é o caso do IPVA na Bahia. Lá é possível pagar o IPVA com desconto de 20%. Então nesse caso, não há o que pensar. Se você se programou, pague à vista, que vai ser bem melhor pra você. Lá o desconto já era bom, de 10%, pra quem paga a cota única. Porém, pelo segundo ano consecutivo, o governo decidiu prorrogar esse desconto dobrado. Em outros estados, como Minas Gerais, o desconto é de apenas 3%. Mas pra aqueles bons pagadores, ou seja, quem pagou os últimos impostos em dia, terá um desconto adicional de 3%, totalizando 6% de desconto para pagamento em cota única. Já no Rio Grande do Sul, os descontos podem ser ainda maiores, de 28%. E foi ainda maior, de 32%, pra quem decidiu pagar o imposto ainda em 2022, já que nesse caso, o valor do carro não sofreu o acréscimo da inflação. O que reduziu em 5,9% o valor do imposto. E esses descontos acontecem porque lá, os donos de automóveis contam com dois benefícios. O bom motorista e o bom cidadão. Além de um desconto de 10% no pagamento antecipado. O bom motorista é aquele que não tem multas, o que lhe confere um desconto de até 15%. E o bom cidadão vai acumulando pontos cada vez que coloca o CPF na nota e que gera um desconto adicional de até 5%. Boa demais essa ideia, né? Pena que não é em todo o estado que isso acontece. Em São Paulo, por exemplo, o desconto é de apenas 3% se você pagar à vista ou você pode pagar em 5 parcelas sem desconto. No Rio é ainda pior, só 3% à vista. E se você decidir parcelar, terá que pagar em 3 parcelas apenas. E sabe o que é pior de tudo isso? O valor do imposto do IPVA é calculado de acordo com o valor venal do veículo. Ou seja, o valor de hoje encontrado na tabela FIP. E como vocês sabem, os preços dos carros subiram muito nos últimos anos. Então ao invés de pagar menos imposto esse ano pelo carro usado, você vai pagar mais. Acredita nisso? E não é só isso. Muitos estados congelaram o preço dos veículos ano passado, cobrando o imposto pelo valor do carro de 2021. Ou seja, esse ano estamos pagando o imposto pelo valor de 2023, com um acumulado de inflação de 2 anos, que pode chegar e até passar os 50%. A vida não tá fácil, né? Já no caso do IPTU, os impostos também sofreram aumento. Porém, pelo menos, no caso desse aqui, é possível pagar em um maior número de prestações. E pra quem puder pagar à vista, em cota única, também há lugares com descontos maiores. Como é o caso de Brasília, com 10% de desconto, e também de Recife, onde o desconto pode chegar a até 50%. Pra isso, em Recife, o cidadão deve solicitar sempre a nota fiscal nos serviços, informando o CPF e indicar que imóvel terá o benefício do desconto. Que dessa forma, já vai vir antecipado e aplicado automaticamente na geração dos boletos. Até que tem algumas ideias bacanas em alguns estados e municípios. Já pagamos tantos impostos que um desconto desses faria uma diferença boa, né? Mas fala aí como é na sua cidade e no seu estado. Tem algum benefício? Qual o desconto do IPTU e do IPVA? E você pode pagar em quantas parcelas? Aqui em João Pessoa, onde eu moro, o IPVA da Paraíba dá desconto de 10% em cota única ou pode ser pago em 3 vezes. Já o IPTU de João Pessoa terá desconto de 15% e mais 5% pra quem paga em dia. Pelo menos uma notícia boa pra mim. Bom, mas agora vamos descobrir nos lugares em que os descontos são menores. Se vale a pena pagar parcelado e abrir mão do desconto. Ou se sempre é melhor pagar à vista com desconto. Primeiro, pra fazer isso, nós precisamos deixar nosso dinheiro em um investimento seguro e que tenha liquidez diária. Pois afinal, você precisará resgatar seu dinheiro todos os meses pra poder pagar a parcela. E nessa categoria nós temos a poupança, as contas remuneradas como Nubank, PicPay, Mercado Pago, 99Pay, o Tesouro Selic e também os CDBs com liquidez diária. Todas essas são boas opções pra você deixar seu dinheiro. Mas, de preferência, é melhor deixar onde seu dinheiro rende mais. A poupança é a primeira a ser descartada, pois hoje rende cerca de 7% ao ano. Já as contas remuneradas, Nubank, Mercado Pago e também o Tesouro Selic, rendem só 100% do CDI. Todos eles acompanham a Selic, então seu rendimento é de 13,65% ao ano. Esse valor já é maior que o desconto dado por muitos estados e cidades, de apenas 3%. Porém, você deve lembrar que as parcelas são de 3, 6 vezes. E você ainda vai resgatar parte do dinheiro investido todo mês. Logo, seu dinheiro vai render menos, a cada mês. Por isso, é importante você escolher opções que rendam ainda mais. E, nesse caso, se destacam os CDBs dos bancos Sofisa ou BMG, ambos rendendo 110% do CDI, ou 15,01%. Lembrando que essa taxa não é fixa. Se a Selic subir, esses CDBs passam a render ainda mais. Porém, se o contrário acontecer, o rendimento cai um pouco. Outra opção que rende um pouco mais é o CDB do Banco Paulista, que rende 112% do CDI, ou 15,29%. Desses três, para quem não tem conta ainda, o Sofisa se destaca, pois você pode ganhar um bônus de R$50 ao abrir sua conta. É só abrir com o convite de um amigo e investir a partir de R$1.000 em uma opção com vencimento de pelo menos 60 dias. O CDB de liquidez diária não serve, mas você pode investir em qualquer outra opção, como o CDB Max 60, que tem liquidez diária depois de 60 dias e também rende a 110% do CDI. Bom, mas apesar de renderem mais, no resgate você ainda pagaria um imposto de renda sobre o que rendeu, que é de 22,5% nos primeiros seis meses, que é mais ou menos o período das parcelas dos impostos. Então, o rendimento líquido seria em torno de 85% e 25% do CDI, no caso do CDB do Sofisa. Então, o ideal seria se houvesse uma opção sem imposto de renda. E A é a conta remunerada da 99PI. Ela rende a 220% do CDI para valores de até R$500, e o que ultrapassar isso rende a 100%. É menos que o rendimento dos CDBs, porém, por não haver cobrança do imposto de renda, acaba rendendo mais. Então, se eu investisse R$1.000, o rendimento médio seria de 160% do CDI, ou R$21.84, já que metade do dinheiro renderia a 220% e a outra metade a 100%. Se o valor fosse maior de R$2.000, por exemplo, R$500 renderia a 220% e R$1.500 a 100%. Nesse caso, o rendimento médio seria um pouco menor, de 130%, ou R$17.74, ainda assim, maior que qualquer opção que encontremos. Só lembrando que a 99PI não tem garantias, do FGC, por exemplo, como no caso das demais opções. Feito essa alerta, já temos onde investir nosso dinheiro, e vejamos finalmente se vale a pena parcelar, e se sim, quando vale. Fiz os cálculos para valores de R$1.000, R$2.000 e R$3.000, e com parcelas de 3, 5 e 10 meses, para descobrir qual seria o ganho e descobrir se é mais em conta pagar à vista ou parcelado. Aí, se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de deixar seu like e considere se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma dica. Então, eu criei essa planilha aqui para a gente ver quais são os valores que a gente pagaria, quais seriam os valores dos descontos que a gente teria, e se vale a pena a gente investir em 3 meses, 5 meses e também 10 meses, seria melhor parcelar ou pagar à vista. No caso do IPVA, o máximo que a gente viu, que nas minhas pesquisas, era de 3 a 5, a 5 e 6 meses. Foi o máximo que eu vi de parcelas que a gente pode parcelar o IPVA. Já no caso do IPTU, de 10 a 11 meses. Por exemplo, em São Paulo, o desconto é de 3%, tanto para o IPVA quanto para o IPTU. Então, vamos ver aqui. Se eu investir R$1.000, eu coloquei R$1.000, R$2.000 e R$3.000, porque o valor do rendimento vai caindo à medida que o valor vai subindo. Então, eu coloquei esses 3 valores para você fazer a simulação com relação ao seu pagamento, mas que eu acredito que vai englobar a maioria dos pagamentos das pessoas que têm IPVA e IPTU. Então, quem tem o IPVA de R$1.000 e investir lá na 99Pay em 3 meses, você vai pagar o valor aqui no primeiro mês. Investindo hoje, eu considerei que você já está investindo hoje, o pagamento vai ser lá no final do mês. Então, no primeiro mês já rende um pouco. Rendeu R$16, aí você desconta os R$333 da parcela do primeiro mês, sobra R$694 para o segundo mês. Esse valor rende também chegando a R$367, e quando a gente desconta os R$333, restam R$33,92, que isso equivale a um rendimento de 3,39%, que é maior, ou melhor, que é maior que o desconto que você teria se você pagasse a vista. Então, quem tem um valor de R$1.000 e investir lá na 99Pay, você vai conseguir um desconto, ou melhor, um rendimento maior que o desconto que você teria de 3%. Caso o desconto na sua cidade, no seu estado, seja superior a 3%, então, nesse caso, é melhor pagar a vista. Nos casos de R$2.000 e R$3.000, como o valor do rendimento é menor, então, o valor dos percentuais são menores de rendimento, então, nos casos de R$2.000, ou seja, acima de R$1.000, para 3 parcelas, se o máximo que você consegue pagar de IPTU ou IPVA no seu estado é em 3 parcelas, é melhor pagar a vista com o desconto. Já para quem tem até 5 parcelas, o IPVA pode ser pago em até 5 meses, os valores de rendimento são os mesmos, porém, como a gente vai ter o valor da parcela, vou até colocar aqui para você ver, se o número de parcelas é em 5, o valor da parcela mensal é menor. Então, nesse caso, você vai ter o dinheiro por mais tempo investido. Então, para quem parcela em 5 meses, você consegue, ao final de 5 meses, para quem investiu R$1.000, um rendimento de 5%, que é maior que os 3% lá do desconto, R$4.000 e R$3.95. Então, se no seu estado o desconto é de 3% e você consegue parcelar em 5 vezes, como é o caso de São Paulo, então vale a pena você pagar parcelado. Então, se você tem um desconto acima de 5%, aí não, aí é melhor pagar a vista. Então, no caso de Brasília, por exemplo, você tem um desconto de 6% e outros estados que têm um desconto maior, então paga a vista em cota única. Mas se você tem um desconto de, no máximo, 3%, como é o caso do Rio de Janeiro, melhor você pagar parcelado. O melhor, o Rio de Janeiro é só 3 meses, né? Então, o Rio de Janeiro você tem que olhar na tabela de cima, 3 meses. Já no caso de São Paulo, vale a pena pagar parcelado para pegar um desconto maior. E para quem tem, no caso do IPTU, que são em até 10 meses, então o valor da parcela é ainda menor. No caso de R$1.000, seriam 10 parcelas de R$100. Então, a gente vai ter R$900, depois R$800, rendendo por até 10 meses. Então, nesse caso aqui, investindo lá na 99Pay, no caso de R$1.000, você teria um ganho de R$100, que daria 10%, 8% e 7% para R$2.000 e R$3.000. Então, se o seu percentual de desconto for abaixo de 10%, abaixo de 8%, no caso de R$2.000, então vale a pena você pagar também parcelado. Então, aqui, independente do valor, independente do estado que você esteja, a gente consegue ver para as demais situações, as diversas situações, parcelamentos em 3, 5, 10 meses, quando é melhor pagar parcelado, quando é melhor pagar à vista e também para descontos de 3% ou mais, você também consegue saber baseado nesses valores aqui. Até 3 parcelas, é interessante você pagar somente no caso de R$1.000. Ou seja, quanto menor o valor, mais vai render e quanto maior a quantidade de parcelas também mais vai render. Então, você me diz aí nos comentários se para você vale a mais a pena pagar parcelado ou pagar à vista. E aí, o que você achou desses cálculos? Já tinha parado para pensar que mesmo sem desconto, é melhor pagar parcelado em algumas situações? No seu caso, é melhor pagar à vista ou parcelado? Ah, e se você decidiu pagar parcelado, já deixe todos os boletos com o pagamento agendado, para não esquecer e pagar multa. Aproveita e manda esse vídeo também para seus amigos no Instagram, no WhatsApp, seja lá onde for, para que eles também paguem menos imposto esse ano. E não esqueça de curtir esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho. Eu sou Daniel Medeiros, educador financeiro do Pra Lá Que Eu Vou e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.